Estou aqui no meio de manguezais, vocês vão vendo aí muitas plantas também aquáticas aqui. A gente conhece essa planta pessoal, como é a vança, viu? Olha aí. Estou atravessando neste período aqui, essa área pantanosa. A gente vai já sair aí no salgado, que tem outras marinhas, outros lagos, lindos, maravilhosos. Aqui pessoal, é uma área de manguezais, é um mangue baixinho, mas você vê aqui que é todo cheio de água. E essa água pessoal, vem lá daquele pantanal, que ela está sangrando em direção aqui, essa direção aqui que é a direção do rio. Vou mostrar onde essa água desce para vocês verem. Olha aí, viu? Aqui é cheio de água. Essa água aqui não é água salgada, é água doce, que vem lá direto do pantanal, como eu falei, lá na frente. Uma área muito bonita, uma extensão muito grande. Tá aí pessoal, uma área também é alagada aqui, essa área aqui também é água doce. E aqui é onde os bois, os animais se alimentam. Pessoal, muito bonito, muito encantador mesmo. Nesse lugar aqui. Tem uma grande cratera, que se formou só aqui, com as grandes chuvas, né? E realmente as águas que tem, assim, no pantanal, que passam nessa região aqui. Só que nessa região aqui é pouca água. Mas vou mostrar outra região lá, que passa bastante água. Região de muitas carnaubeiras. Gente, aqui é uma ilha, né? Aqui a maré não bota, a água salgada não bota. E é cercada pelos manguezais, pelas águas salgadas. Aí pessoal, a água vem lá do pantanal, é jogada nessa camboa aqui, nesse prédio de rio. E daqui vai direto para o Rio Grande, que é o rio que passa barcos, de lá joga pulmão. Muito lindo, muito lindo. Essa região aqui pessoal, é muito lindo mesmo. Um abraço para o meu amigo do canal Rio Itapicuru, lá na Bahia. José Poder de Madeiras. Guerreiro da Pesca, quando quiser fazer uma pescareca neste rio, apareça que nós estamos ligados para fazer uma linda pescareca aqui. Aqui tem muito peixe. Gente, aqui é uma área muito extensa. Essa região aí, vocês estão vendo esses amarelos aí, é o capim que já secou. Mas quando chega o inverno, o capim se recompõe, brota e os animais chegam para se alimentar. Pessoal, resolvi gravar aqui a tardezinha, porque, falo para vocês, a gente está na temporada dos ventos. Não tem como gravar aqui, meio dia, antes de manhãzinha, porque é muito vento, pessoal. Olha aí, está muito barulho. O pessoal acha impressionante a natureza, o que Deus preparou para nós. Porque a gente vê que uma área dessa aqui, não tem plantas nenhuma, manguezais. É uma área muito limpa. E ali na frente, vocês estão vendo que o mangue já é fechado, né? Carnalveira lá na frente. E tem como a gente mostrar essas belezas. Se fosse todo fechado, não tinha como a gente fazer esse trajeto, essa gravação. Mas vocês estão vendo por aí, né? Lindo, tudo que Deus preparou para nós, deixou a natureza, é perfeita. A gente não tem que reclamar da natureza, porque tudo que a gente quer, retira da natureza, dessa mãe natureza. Aí nós temos que preservar, cuidar dela, porque ela é quem dá o sustento todos os dias. Nós retiramos o ar para respirar, o chão para pisar, o espaço para a gente ver. É muito gostoso a gente ter uma mãe dessa, que nos representa toda a população mundial. Gente, estou vendo ali na frente. Eu estou fazendo as canais do sistema. Vou tentar me aproximar dela, para ele estar na natureza. E eu consigo ver alguma coisa antes. O gado aqui já está preparando para dormir. Vai estar quase acontecendo. Vai ter mais um belo no lado. Vamos dar mais um barco para vocês aqui. Aqui vem alguns maçariguzinhos sobrevivendo ali, caçando alguma alimentação. Correndo alguns peixinhos aí. Estou chegando aqui, mais uma vez, no próximo rio, mostrar aqui a quantidade de barcos que tem aqui. Que fazem passeio. Olha aí, que coisa linda, pessoal. O vento está calmo nesse momento. E os barquinhos aí. E os barquinhos aí. o barquinho aqui vai no seu corpo espalhar essa aqui para que não possa pegar muito sol lindo, lindo, lindo pessoal o sol já está indo embora essa tarde maravilhosa aqui de domingo antigamente pessoal a gente pescava aqui eles fazem o Jumiti ou então vi a pé pra ver o que vocês estão vendo aí só o rastro de moto os pescadores hoje, graças a Deus as coisas melhoraram as pessoas com pesca vem aí de moto faz alguns meses gente eu passei aqui nessa casa aqui e ela estava mais estruturada hoje está aí tudo danificado isso aqui é o sol o sal, a maré que faz isso está breve a derrubar ela vai